Tem a receita que é o fermento natural caseiro super versátil e com ele a gente vai aprender a fazer arroz caçada que é bem macia, tem aquele toque de coco, tá? É a Lucie Vilalba, direto do Mato Grosso do Sul, que tá aqui com a gente. Lucie, seja bem-vinda, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem. Que bom recebê-la, viu? E aprender a fazer a fermentação natural que é o sonho de muita gente, você vai ensinar, né? Então pode começar, como é que é o processo dessa fermentação natural? Bom, então, na verdade é bem simples, né? A gente só vai usar aqui o açúcar, sal e farinha de frigo. Tá. Aí eu coloco seis colheres de açúcar, seis colheres de frigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí eu coloco a farinha de frigo. Que são nove colheres, né? Você tá onde? Em que cidade, Lucie? Nova Alvorada do Sul, interior do MS. A Alvorada do Sul chama? Nova Alvorada. Nova Alvorada. Joia. Um beijo pra toda a turma aí da sua cidade. Obrigada. Aí vai nove colheres, né? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove colheres de sopa de farinha. Tá. E o sal é meia colherzinha de chá de sal só. É bem fofinho. Sempre eu falo pras meninas, porque se exagerar, acaba matando o fermento. Uhum. E a água? A água é 500 ml. Quem é que tá aí te ajudando, que eu tô vendo uma mão aí? É minha irmã. Deixa eu ver a sua irmã. Cadê a sua irmã? Como é que ela chama? Você quer ver, Lucélia? Ela quer te ver. Cadê você, Lucélia? Oi, Lucélia. Oi, eu acho que eu sou. Olha lá. Ai, que lindo. Vocês são parecidas, hein? É... Ela é caçuna. Bom, então, gente, foram nove colheres de sopa de farinha de trigo, seis colheres de sopa de açúcar, 500 ml de água e meia colherinha de chá de sal. Isso. Aí ele vai ficar esse líquido aqui, ó. Vou mudar pra vocês verem. Se você soveu tudo, ele fica bem líquido. É como você tem aí nas garrafas pet? Isso. Tá. Essa aqui eu deixei pra mostrar. Daí ele fica assim, ó. Fica molendo. Não sei se daí vocês conseguem ver. Tá. Fica bem mole, assim, sim. Aí a gente vai ter que deixar até sete dias pra fermentar. Aí ela vai ficar assim, ó. Ah. Eu não consigo apertar, porque a garrafa fica bem dura. Ah, e quando a garrafa tá dura, é que o fermento tá pronto? Ainda não. A gente tem que fazer quatro reformas e descartar a metade até ele ficar pronto. Como é que é isso? Aí a reforma... O que é que é reforma? É assim, eu faço o mesmo ingrediente. Tudo que eu fiz na primeira muda, eu coloco na bacinha. Igual eu acabei de fazer aqui. Vou repetir tudo. Aí eu vou pegar esse que tá na garrafa, que ela já tá dura, e vou misturar aqui. Aí, olha só como que é legal, tá em bastante gás. Parece refrigerante. Olha! Uau! Olha lá! Esse aqui tá subindo bastante, porque já é um fermento velho. Quando é novo, é normal eu subir tanto. Quem for fazer aí, não se assuste. Aí a gente mistura. Esse processo que você tá fazendo aí, chama uma reforma, é isso? Isso, reforma. Aí você vai ter que fazer quatro vezes? Exatamente. Eu vou ter que fazer quatro vezes, tirar 500ml de muda. E muda é isso que tá na garrafa, a gente chama de muda. Tá. Começo aqui, 500ml. E coloco aqui de novo. Esse restante, até a quarta, eu tenho que jogar fora, porque ele ainda não tá bom. Se fizer o pão, o pão não cresce, eu fico azeiro. Aí a partir da quinta reforma, aí ele vai tá pronto. Aí toda vez que eu fizer esse processo aqui, eu vou guardar uma muda e o que restar eu posso fazer pão, rosto, capuca, o que eu quiser. Qualquer receita que faz com fermento biológico, você pode fazer com esse daqui, que dá certo. Aí a gente coloca aqui na garrafa. No caso, esse daí já tá na quarta reforma, você já tinha guardado ele? Sim, esse daqui já é um fermento mais antigo, eu já faço um pouco com ele. Então é com ele que você vai ensinar a gente a fazer a rosca? Isso, esse daqui eu vou fazer a esponja. Tá, então segura aí que eu volto. Até aí vocês pegaram? Gente, olha que show, hein? A gente tá aprendendo direto com a Lucy, lá do Mato Grosso do Sul. Ela é espectadora maravilhosa, que ela falou, vou parar tudo pra ensinar, porque ninguém sabe fazer direito e ela sabe fazer bem. Então já já a gente volta lá pra ela ensinar a gente a fazer a esponja, tá? Tá gostando de aprender a fazer fermento natural? Eu tô vendo ali, não é fácil não, hein? Não é fácil, você viu que loucura? Várias reformas, eu nem conhecia esse nome, reforma. Olha lá, você é de Goiânia, né? De Goiânia, a reforma que eu conheço dá trabalho demais. A reforma de casa, né, que você conhece. Dá trabalho, dá dor de cabeça, dá estresse. Mas aqui a reforma dela foi mais tranquila, né, Lucy? Lucy, depois da quarta reforma, a gente já pode usar o fermento? Isso. Então vamos lá, agora você vai fazer o quê? Eu vou fazer a rosca de coco, né, e pra ela a gente faz primeiro uma esponjinha. Tá. Aí pra essa esponja eu vou colocar sempre a quantidade de açúcar que a minha receita precisa, no caso dessas são oito. Então eu vou colocar aqui oito colheres de açúcar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu coloco a farinha de trigo até ela ficar no pontinho de mingau grosso. Vou colocar oito colheres, aí se faltar a gente coloca mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você faz pão pra vender, Lucy? Faz. Olha lá, gente. Quem quiser encomendar aí os pães com a Lucy, segue lá no Instagram. Aliás, quem quiser encomendar e quem quiser agradecer a Lucy, porque eu acho que isso aí merece um carinho grande, né? Corre lá no Instagram da Lucy. Lucy com Y. Lucy, Lucy Vilauba. Lucy Vilauba, tá? É com Y. Lucy Vilauba. Aí ela vai falar, poxa, valeu, obrigada. E depois que você tirar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, né, Lucy? Isso, tem o grupo no Facebook, no YouTube também, que as meninas, né, eu ensino. Olha, aí ele fica assim, ele tem que ficar o mingau. Joia. Como é que chama o grupo lá no Facebook, no YouTube? Fermentação Natural é Tudo de Bom. Fermentação Natural é Tudo de Bom. Olha isso, hein, gente? Olha o tamanhão das bacias da Lucy. Eu pedi pra mandar um abraço pra elas. Pra quem que é o abraço? As meninas do grupo pediram pra mandar um abraço pra elas, beijo. Tem bastante seguidoras, tem no Brasil, tem no exterior também. Elas falaram, olha, manda essas meninas do exterior também. Ah, então vai. Então, um abraço pra vocês. Vai, um abraço pra todas. Todo mundo do Fermentação Natural é Tudo de Bom. Não sei se vocês conseguem ver, ele fica bem esponjosa, olha, como que ela muda a textura. Aham. Aí aqui, isso aqui depois de 10 horas de descanso, eu costumo fazer à noite essa esponja, eu deixo ela descansando à noite, aí no outro dia cedo eu venho com os ingredientes. Aí agora eu vou adicionar os meus ingredientes aqui. Aí eu coloco aqui 4 colheres de sopa de leite em pó. 4 colheres de sopa bem cheia, tá? Tá. Coloco 2 ovos. 2 ovos inteiro. Minha assistente tá mais nervosa que eu. Não fica, não. Ela fica tranquila, estamos em casa aqui. Aliás, eu tô me sentindo no Mato Grosso do Sul, na casa da Lucy. Você tá sentindo esse clima gostoso? É bom assim, né, gente? Gosto disso, a gente poder, de forma muito simples, bater esse papo, aprender a fazer essa rosca, essa fermentação natural. Pra quem ainda não anotou, deixa eu falar aqui, olha. Pra fermentação natural, a Lucy usou 9 colheres de sopa de farinha de trigo, 6 colheres de sopa de açúcar, meia colherinha de chá de sal e 500 ml de água. Faz 4 reformas, sempre descartando o resto que ficou, mas guardando 500 ml daquele fermento que já começou a fermentar, tá? Aí agora pra fazer a rosca, o que que ela fez? A esponja, ela usou 500 ml de fermento natural, 8 colheres de açúcar, tá certo, Lucy? E agora o restante. Vai usar 60 ml de óleo, 2 colheres de sopa de margarina, 2 ovos, 4 colheres de sopa de leite em pó, 10 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal e 50 gramas de coco ralado. Agora pode ir lá. Beleza, aí eu já coloquei aqui o leite em pó, né? O ovo, vou colocar o óleo agora. Aí eu dou uma misturada e já coloco a margarina. Aí já começa a colocar a farinha de trigo. Uhum. A farinha, a gente vai usar mais ou menos uns 200. Falando que eu tô nervosa, por quê que eu conheço? Que bom, é bom assim. Nervosismo é a coisa mais natural que tem. Às vezes a gente acha que só a gente fica nervoso. Todo mundo fica nervoso, gente. Isso faz a gente ser humano, né? Então, é bom a gente entender isso. Todo mundo fica nervoso, né? E eu também, se estivesse no seu lugar, estaria nervosa. Ensinando essa maravilha aí pra todo mundo aqui do Brasil todo e até do exterior. É. Então, a gente coloca a farinha, vai colocando assim aos poucos, né? Até você sentir que a massa, ela tá bem macia, maleável. Ela não gruda nas mãos. Porém, assim, você aponta o dedo, você sente que ela tá molhadinha ainda. Deixa eu ver essa massa, vira aqui pra gente. Vira aí um pouquinho pra gente ver como é que tá. Olha aí, gente. Ela tá molha ainda. Tá molha. Colocar mais farinha. Tá. Agora é só agregar farinha pra chegar no ponto, é isso? Isso, isso mesmo. Mas depois que ela deu o ponto, aí tem que escovar muito bem. Eu costumo escovar na batedeira planetária, porque é mais rápido, mais prático. Tá. Aí eu sovo ali uns 15 minutinhos na planetária, ela já tá no ponto, que é aquele ponto de véu que a gente fala, né? Que você estica essa massa, estica ela, ela fica bem fininha e demora ela começar a rasgar. Vou misturar aqui e mostrar pra vocês, então, que ela tem que ficar. Aí eu tenho outra massa pronta ali, que eu já sovei, né, na batedeira. A batedeira. Ela é assim, ela é uma massa mais mole do que a do pão, então ela é mais maleada. Tá. Aí você vai ter que sovar por uns 15 minutos, ou você já tem aí sovada? Tem que sovar, eu tenho aqui. Aham. Você sova uns 15 minutos, se for na planetária. Se for na mão, tem que ser uns 30 minutos, tem que ser paciente. Aí ela fica uma massa bem lisa. Linda. Uhum. Bem lisa, aquela massa que você estica, ela demora a rasgar, ela fica fininha. Tá. Começa a rasgar. Esse é o ponto. Aí aqui, eu já modelo, né, a rosca. Aí se quiser fazer essa rosca recheada, né, com o boi amado, com o corpo, igual a gente vai fazer, vou jogar por cima, né, mas pode rechear também. É, colocar creme de confeiteira, isso tá do gosto da pessoa, né? Você tem alguma rosca pronta aí pra gente ver? Tem, tem sim. Eu tenho aqui já crescido no forno. Ah, já tem uma crescida, olha lá que beleza. Tem como mandar pra gente, não? Então, o Tony Alisson tá querendo uma rosca, tem como mandar aqui pra gente, não? Vou mandar pelo correio. Vai mandar pelo correio, gente. Aí eu pensei essa, mas já tomo conta e já está. E me conta uma coisa, essa massa, essa quantidade que você passou pra gente, ela rende um tabuleiro desse, uma rosca, duas, como é que é? Três roscas de média de 600 gramas. Uau, três roscas. Muito bem. Maravilha. Aqui é a mesma massa, fiz essas duas pra deixar crescendo, reservei essa pra mostrar pra vocês. Tá, e eu tenho aqui assada, né? Que eu deixei já pra mostrar pra vocês depois de assado. Nossa, que coisa mais linda, hein, gente? Eu fiquei com vontade. Se você tá aí no Mato Grosso do Sul, aproveita que você tá pertinho e já encomenda com a Lucy. Se você não tá, você já pega todo o esquema e segue a Lucy lá pra você fazer na sua casa também. Olha essa outra, que maravilhosa. Arrasou, Lucy. Sim, ela é uma outra maravilhosa. Você abre assim, ela parece que tá arrasando. Que 10. Muito gostosa. Tá joia. Muito bom. Tem algum truque pra enrolar essa rosca? Tem alguma coisa que seja importante você passar ainda pra gente? É simples, você só estica a massa, né, deixa ela mais compridinha, assim, né, tipo retangular. Enrola, aí pra fazer a recheada com coco, só passa margarina, suco, um pouquinho de coco, enrola. Aí depois você mede quatro dedinhos e corta cada quatro dedos e modeta assim, dessa forma. E fácil. Que delícia. Muito obrigada, Lucy. Até a próxima. Mandar um beijão aí na tua irmã e um beijo pra todas as meninas que te acompanham também. Gente, no YouTube e no Face. Posso mandar um beijo pra minha mãe rapidinho? Claro. Como é que chama a sua mãe? Ela é rosa. Ela mora em Tocantins, aí ela foi na vizinha pra assistir pela internet, porque ela mora em Fazenda, né? Ah, que lindo. É o aniversário dela, quero mandar um beijo, parabéns pra sua mãe. Ah, que coisa segura. Um beijo, mãe, que coisa segura, eu te amo. Um abraço pra minha amiga Antetra, que ela pediu pra mandar a senhora me passar. Muito obrigada pela oportunidade, a Buna, que foi muito abençosa comigo, né? Muito obrigada por tudo. Gostei muito de participar. Eu é que amei ter ela conosco. Aliás, vocês duas, um beijão pra dona Rosa, que tá de aniversário hoje. Deus te abençoe, parabéns, tudo de bom, viu? Meninas, obrigada e até a próxima. Eu te agradeço, tchau, tchau. Tchau. Que duas lindas, né? Que presentão, dona Rosa, hein? Com essas duas filhas. Então, no YouTube, no Face, Fermentação Natural é tudo de bom. E o Instagram, Lucy Vilauba. Não perca. Já, já eu volto aí. E aí